Olá e seja bem-vindo ao Resumo Fiz, o seu resumo semanal de fundos imobiliários. Aqui quem fala é o Diogo Arantes e eu estou apresentando mais esse programa de sexta-feira. Hoje a gente não tem convidados e hoje você é meu convidado. Você vai conversar comigo e a gente vai trocar uma ideia sobre fundos imobiliários. E, mutes! Uma das coisas que eu quero comentar aqui foi uma... Talvez porque eu gosto bastante do fundo, até não é call, gente. Tem que entender que eu sou consultor financeiro, eu não dou call. Mas eu achei bem interessante o PVBI. O PVBI eu dei uma olhada na aquisição dele e hoje o relatório que eles mandaram também foi bem legal. E dá para entender um pouquinho da logística, da estratégia de investimentos do fundo, que é sempre investir em uma qualidade muito alta. E o que eu acho mais interessante é quando o cara explica exatamente o custo do imóvel, o custo da... Hoje em dia o custo do CEPAC, que é a área para você poder ser construída, o custo da área, o custo de construção. Tudo isso agrega no valor e dá um preço final a um ativo. Inicialmente eu tinha achado realmente um preço muito puxado, principalmente porque o da Faria Lima, que a XP comprou, tinha sido por 30k, ele tinha se ficado por 35k. Mas, na verdade, ele ficou por 33k. Ainda um pouco acima do outro, mas também com uma qualidade interessante e com uma estratégia bem positiva. Está cada vez mais a Faria Lima diminuindo as questões, os ativos que estão indo para lá. E com a Faria Lima cada vez menor, o que acontece? Você tem espaço para outras regiões, como por exemplo a Chuczaidã em aumentando. Então, eu gostaria de conversar com vocês. Vamos trocar uma ideia sobre fundos ouviários, mas esse é um recado que eu achei bem interessante aí. Bom. Boa noite. MXRF teve mudanças? Vamos olhar aqui. MXRF mudanças? Vamos mexer. Não lembro nem se teve uma assembleia. Vamos olhar o relatório gerencial deles e a gente troca uma ideia, tá ok? De carona na pista. Vamos lá conversar um pouquinho com vocês. Hoje vocês estão animados, animados. Todo mundo emendou o feriado. Ninguém está querendo saber de fundo imobiliário. O que vocês estão achando aí dos fundos? Vamos compartilhar a tela aqui e a gente vai trocando uma ideia, tá ok? Ok. Ok. Vou compartilhar com vocês aqui para a gente trocar uma ideia do MXRF. Bom, comentário gestor. O mês de março tivemos novamente uma forte abertura da curva de juros e dos spreads. O que ele está me falando aqui? Que não foi só o copom que aumentou, mas também houve como o mercado de fundos imobiliários é exposto à taxa futura de juros e com a expectativa futura pior, a gente tem uma abertura dessas curvas de juros e dos spreads em relação à composição. Isso gera um impacto nos fundos imobiliários e você vai entender. A taxa básica subiu, 2,75. Com os movimentos recentes do mercado, a equipe de gestão já anotou movimentos mais acentuados do mercado de CRI e FIIs indexados ao CDI. Ou seja, o que eles estão falando aqui? O mercado já começou a comprar mais CDI. Mas uma vez destacamos o elevado crescimento de cotistas base no fundo, chegamos a mais de 356 mil cotistas. Esse é o maior fundo em termos de cotistas da Bolsa. Isso pode não ser tão bom, porque gera um custo extraordinário para o fundo. Infelizmente, a gente ainda tem que mandar cartinha. Então, gera um custo para o fundo e que a gente vai continuar. No book de CRI, a gestão seguiu com a estratégia de reciclagem do portfólio, com destaques para as alienações dos CRIs Mateus, JPA e FS Bioenergia, gerando importante ganho de capital ao fundo. Ele aumentou o carrego do book e as liquidações do CRI a sair em medidas branco e império. No book de FIs, investiu no FI Success Par, SPVJ, é um fundo aqui bem conhecido. Adicionalmente, a gestão optou por alienar, por vender integralmente as posições do XPCI e do Kinec, KNCR, gerando um importante ganho de capital. O XPCI é um fundo que chegou a bater ali, ficou na casa dos 88, pouquinho, e ele chegou agora na faixa dos 90, 98, que eu quis dizer, desculpa. Chegou na faixa dos 98, vamos ver quanto ele fechou. Hoje ele fechou, para mim, na máxima da máxima da máxima, fechou, assim, era um ativo que ele, a última emissão foi a 100 reais, então ainda está abaixo da última emissão, mas o ativo já voltou para praticamente 98 e 94, ou seja, um real de diferença em relação à emissão, é um ativo que tem pagado um yield bem interessante aí, a partir de fevereiro ele subiu de forma, ele estava na faixa dos 90 e agora está na faixa dos 98, ou seja, a gestão conseguiu gerar um ganho de capital aí. A mesma coisa acontece com o KNCR, os ativos que estão mais expostos ao CDI acabam tendo um benefício justamente para, por essa exposição, tá ok? Enquanto isso, vocês estão aqui conversando comigo. Vamos ver, o fundo, assim, até agora eu não vi mudança nenhuma, tá? Essa aqui, os rendimentos oferidos em regime tal, tal, foi isso. No dia 26 foi comunicado ao mercado o encerramento do período de exercício de cotas, prezando, ele teve um montante de 174 milhões. A distribuição de rendimentos, 8 centavos, vamos ver se tem algum valor acumulado, só para vocês agregarem valor. O volume de negociação diária dele está cada vez melhor, né? Ele chegou em alguns dias a bater 12 milhões, a média dele, olha a média de 2018, era abaixo de 2 milhões. Agora a gente já está numa fase onde ele negocia por volta de 8 milhões mês, tá? Isso é importante principalmente por conta de liquidez, né? Esse é um dos ativos mais líquidos aí da Bolsa, que é interessante. Vamos olhar a carteira dele, qual que é o posicionamento em termos de CRI e CDI, para a gente até fazer uma conversa aqui com vocês, tá ok? O que talvez o pessoal não entende é que o MXRF, apesar de ser um ativo high grade, ele é um ativo high grade que tem na sua carteira permuta financeira. Permuta financeira é basicamente o seguinte, você compra o terreno para a construtora e em contrapartida você tem um que eles chamam de cash sweep, né? Que basicamente você recebe o dinheiro e na medida que vai recebendo o dinheiro, que o dinheiro pode sair da SPE, né? Porque você tem uma certa quantidade mínima que a SPE tem que ficar, que é para construção de obra, mas depois que o dinheiro começa a sair, você começa a primeiro pagar a galera que fez isso. E como garantia, ele gera uma garantia do VGV, tá? Isso normalmente gera um impacto muito interessante para quem tem. Olha, a receita com permutas talvez é uma receita importante no fundo, né? Sempre tem tido essa importância. O mercado de residencial subiu bastante, mas também se você olhar provavelmente num relatório final aqui do ativo é onde também ele tem alguns problemitas, né? Que é um dos ativos que eles estão tentando resolver há um tempão desde o negócio. Desde a integralização do MXDRF com outro ativo da XP lá. E a XP assumiu a gestão. Esses aqui, esses aqui. Bom, vamos lá, que são os ativos que estão lá. Vamos ver quanto que o ativo está de percentual de CRI. Aqui ele está explicando que é permuta financeira. Eu acho que para quem é iniciante, vale muito a pena conversar e entender o que está acontecendo. Aqui ele está explicando cada CRI, que tipo de garantia que cada ativo tem. IPCA, IPCA, vamos ver a característica do fundo. Vamos ver se ele fala de taxa média aqui, que é uma coisa que é um número bem interessante. Aqui ele está falando para o setor. Ele atualmente está com 37%, 53% em CDI, 37% em IPCA+, uma pequena parcela em GPM, 5%, tem uma parcela de pré e uma percentual em CDI, que é basicamente um ativo, uma parcela bem pequena. Então, a maior parte é CDI. Então, é um ativo que tende a melhorar, tanto em termos de liquidez para o book dele de CRI, ou seja, ele pode vender o ativo atrelado a CDI mais caro justamente por conta dessa melhora, até na melhora não, do aumento da Selic e da perspectiva de juros futuros aí da galera. Essa aqui é as posições dele em termos de FII, a maior porcentagem é do SPVJ, depois tem o HBRH e o BRCR. O BRCR é uma pequena parcela aí. Vamos ver aqui a taxa média do portfólio. Ele paga mais ou menos CDI mais 2,5%, pensando em uma taxa aí, vai pagar média 7%. IPCA mais INCC, taxa média da aquisição 8%, 46% do book. Isso aqui vai puxar um pouquinho para cima, pensando que o IPCA vai fechar na casa dos 5%, dá uma média de 13%. Aqui você tem uma média de taxa de juros, média de 10%. Eu não gosto muito quando o cara fala isso aqui, porque muita gente não entende 410 bases. Então, o cara tem que botar ele no chão e falar, eu estou pagando inflação. Só que justamente como ele tem muito atrelado ao CDI, quando você faz a conversão, o problema é que agora a gente está em uma taxa onde a conversão normalmente sempre aconteceu o seguinte, o CDI sempre era IPCA, o Brasil sempre pagou IPCA mais um juros real para a CDI. Nos dois últimos anos, nos dois últimos anos, 2020 e 2021, a gente está com uma taxa de juros real negativa. A gente chegou, de fato, a uma taxa de juros real negativa devido ao Covid e a gente consegue pensar nisso de forma pior. Eu acho que eu respondi sua dúvida, está de carona. Eu vou até olhar lá no final, se você está falando comigo ainda. Boa noite, Diogo. Boa noite, Arlindo. Tudo bem? O canal do Lei está aqui também. Vamos trocar uma ideia. A gente vai conversar sobre isso enquanto isso. Vamos lá. Diogo, agora é do Eduardo aqui. Enquanto isso, eu vou voltar para mim. Vocês estão chegando aí. Parece que todo mundo chegou com preguiça hoje. Ah, meu Deus. Estou brincando só. Opa, não ficou bom, não. Vamos ver se esse enquadramento fica melhor. Bom, Diogo, Eduardo Albuquerque. Boa noite, Diogo. Boa noite, Eduardo. Poderia me falar sobre o MOL11 para investimento a médio e longo prazo, mais três anos? Bom, agradeço. Bom final de semana. Cara, o MOL11 é um ativo de shopping. Qual que é a questão dos ativos de shopping? Os ativos de shopping, o MOL11, ele está na cesta ali, que eu comparo mais ou menos cinco ativos. É o MOL11, o HSML, o XPML, o VISC e o HGBS. Esse aqui são mais ou menos os pacotes de multi-shoppings que a gente tem. Ah, tem, por exemplo, o FIGS, que tem um shopping. Tem vários outros que é mais ou menos monoativos. Por que eu estou falando isso? O MOL é um bom ativo, tem uma certa remuneração ali. Só que o que eu quero que você olhe? Para a gente pensar em longo prazo, não é yield, não é nada. Shopping, eu acredito no mercado de shoppings. Então, se você acredita que você vai investir, vou. Qual o setor que você vai investir? Qual dos shoppings você vai investir? Aí eu olho para a segunda parte. A segunda parte que eu quero que você olhe chama diversificação geográfica. Porque pensando onde os shoppings estão posicionados, você mais ou menos tem uma ideia de qual público ele atende. Se ele atende o público A, B, C ou D. E aí o que eu faço? Mais ou menos esse é o meu grau de seleção. Eu não estou falando de eu entrar no MOL. Eu estou botando todos os shoppings no mesmo pacote. E aí eu vou te situar mais ou menos o que eu vejo para o MOL. Relatório gerencial. Teve um fato relevante. Deixa eu olhar esse outro fato relevante aqui também. Bom, então o que eu quero que você olhe? A gente vai olhar a diversificação geográfica em termos de ativos, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela de novo. Esse aqui é o portfólio dele. Ele tem uma posição no Maceió Shopping, Shopping Tacaruna, Suzano Shopping, Shopping Taboão, Boulevard, Parque Lagos e Parque Sul. O que eu quero que você olhe com isso? Primeira coisa, vamos olhar por aqui. Esse aqui é o portfólio deles. A maior porcentagem está no Maceió Shopping. Ele tem uma grande parte aqui no Parque Sul também. É estratégia de alocação. O Parque Sul em volta redonda. Ou seja, a tese de investimento dele não é uma tese assim. São shoppings importantes para a cidade, mas não são as principais cidades. Por exemplo, Maceió é uma cidade relativamente grande. Eles têm um Shopping Tacaruna, que é um shopping legal lá em Recife. Suzano, esse Shopping Taboão aqui. São shoppings importantes, mas você sabe qual o público que ele atrai. Então, quando a gente vai analisar o shopping, não é simplesmente pensar na estratégia que ele pode te dar. É uma estratégia de longo prazo, mas é pensar no que o público que ele atende vai acontecer de acordo com os cenários econômicos. Vamos pensar no cenário econômico, onde a gente entra numa recessão um pouco mais complicada. Isso vai ser bom ou ruim para esse público do shopping? Ah, vai ser ruim. Ah, então esse shopping tende a sofrer mais. Esse ativo, ele teve uma vantagem de distribuição, porque ele tinha uma renda mínima garantida que ele colocou dentro do ativo dele. Então, ele protegeu a parte, porque esses foram os ativos que menos sofreu. Mas eles menos sofreu não é porque os ativos deles são melhores que os outros. É por conta dessa proteção que eles colocaram nesse ativo. Então, isso gerou uma certa vantagem para o fundo. Agora, se você gostar desse portfólio, se você acha que é interessante, se o mercado futuro é interessante para esse negócio, é sim um bom investimento. Mas o que eu quero te mostrar é que é isso aqui que a gente, para mim, a gente vai conversar. Olha, é a região, é o shopping que ele está se encontrando, é a participação, é exatamente isso que vai fazendo. Por exemplo, no shopping Maceió, ele tem a participação majoritária. No shopping Tacaruna, ele tem só uma pequena parcela do shopping. Ou seja, se tomar decisões, então assim. Ah, isso é importante ter maioria? Não, depende de quem são os sócios. Não é uma obrigatoriedade em ter maioria, não. É só para você entender qual é o peso em cada um e qual é o peso do time de gestão em relação ao próprio ativo. Então, isso tudo influencia na sua decisão para entrar num ativo ou não. Mas, pensando no mercado de shoppings, eu acho que até numa classe, pensando em shoppings de classes mais baixas, em cidades onde você tem meio que shopping único aqui, até nesse tipo de cidade, o mercado, mesmo sofrendo um pouco numa recessão, os shoppings, eles tendem a se comportar muito bem. Haja visto o que aconteceu ali em 2014. Então, os shoppings sempre foram os queridinhos dos investidores. Porque sempre pagou mais ou menos 13 rendimentos. Por que mais ou menos? Porque, na verdade, como existia um 13º que era pago junto com o dezembro, então você mais ou menos recebia 1.8% da sua receita nominal nesse fato. Mudou um pouco das regras. O Covid mudou um pouco e afastou as pessoas do shopping, até por características próprias da nossa sociedade atual. Mas, de qualquer forma, é interessante ainda esse tipo de ativo e um portfólio desse. Está ok? Tenho cotas do Tord e CFBI na Rico. Essa semana recebi um e-mail de contato arroba fi falando sobre distribuição de cotas. Já perguntei na Rico e ninguém sabe me explicar como funciona. Bom, vamos lá. Primeiro lugar que eu quero te falar, sim. Você tem que ler os fatos relevantes. Ponto. É muito estranho o pessoal da Rico não ter que explicar. Porque eles têm que explicar. A corretora é deles, né? Enfim, eles têm que sim te explicar. Primeira coisa. Vamos falar um pouquinho do Tord. O Tord, eu acho que... Vamos olhar aqui. Deixa eu olhar aqui. Só um detalhe. O Tord... O Tord... Teve hoje como data base. Vamos ver como é que ele ficou. Tord11. Tord11. Hoje o Tord bateu 10,70. E a data base do Tord é hoje. Tá? O que vai acontecer? A partir de um certo dia, se você tem Tord, você vai ganhar, na proporção de 36,17%, você vai ganhar os seus ativos. Você vai ganhar o direito de subscrição. E que você pode exercer ou não. O que, na verdade, você tem que preocupar é que, tipo assim, o que eu acho estranho é você. Você tem que começar a preocupar com o quê? É ler em fato relevante, porque a responsabilidade não é da rico. Você que é o cotista. Aonde você vai ver? Aqui no site do FIIS, por exemplo, tem os fatos relevantes. Lê o fato relevante. Tem um outro site que é muito legal também, de quando você está acompanhando as emissões, que é o Ticker11. Dá uma acompanhada lá. Inclusive, já fiz até uma conversa com o Marcos aqui no canal também. O que eu quero te falar? A primeira coisa que você vai procurar é a informação. O que a rico vai ter que te dizer? Como você vai subscrever? Mas a primeira coisa que você tem que entender é quando a oferta vai iniciar. A oferta do Tord, teoricamente, a data base, que é o dia que você tem que ter para poder comprar o ativo, é hoje. Então, quem tem Tord hoje vai ter direito a 36% dos ativos. Então, a rico tem que me informar isso. Não, não tem que te informar. Você tem que saber. Por quê? Porque você está comprando o ativo. Você que comprou o ativo. Você que tem que acompanhar os fatos relevantes. O que a rico tem que te ajudar? Primeiro, ela tem que te ajudar no operacional. Como que eu vou fazer o direito? Você vai falar com eles, você tem que te explicar. Mas, eu estou ligando para eles, não estão fazendo. Primeira coisa, você tinha que já saber que a data da Tord era hoje. O CVBI, a oferta está um pouco mais para frente. A oferta, eu acho que é no dia 30. Deixa eu só confirmar aqui. CVBI, eu estava olhando o CVBI mais cedo hoje. A oferta, não, na verdade é 4 de maio. A data base do CVBI é 4 de maio. Enquanto não chegar a 4 de maio, não é. Qual que é a diferença entre o CVBI e o Tord? O Tord é uma oferta 476, é uma oferta restrita. Ou você é investidor profissional, ou você já é cotista. O CVBI, não. O CVBI é uma oferta 400, uma oferta pública. Então, o CVBI só vai ter uma fase, só vai ter a fase de preferência. Saindo da preferência, a oferta vai direto para um período de oferta pública. Na verdade, não é nem direto. É concomitantemente ao direito de preferência você está exercendo o direito público. Isso foi a regra que o CVBI fez. Tiogo, onde eu vejo isso? Relatório e fato relevante. No fato relevante, esse aqui, como é uma oferta 400, ele tem que fazer um prospecto. Está ok? Ele tem que abrir um prospecto. Boa noite, Diogo. Estou aqui na sua terra, Caldas Novas. Esse estado de Goiás é muito quente. É para caramba, meu irmão. Parabéns pelo excelente trabalho. Você poderia falar um pouco do Rect? Eu poderia sim. Bom, o Rect é aquele ativo ali, né? A gente sabe da localização do ativo, não é uma localização prime. É uma tese que tem muito ativo de RMG. Recentemente, ele tinha passado por uma oferta. Essa oferta não foi um sucesso. Na verdade, foi o contrário. Ela não foi muito bem recebida pelo mercado. Teve a conversão no dia 14. A oferta, inclusive, foi 85. O ativo perdeu o preço, justamente porque parte da tese o pessoal não está acreditando tanto. E isso fez com que o ativo cada vez perdesse o preço. O ativo tem um rendimento alto ainda, justamente por conta das rendas mesmas garantidas. Mas ele tem uma tese bem desafiadora. Como é que a gente vai saber que a tese é desafiadora? Por quê? Por conta dos ativos. Vamos abrir os ativos aqui. Eu vou abrir o Rect. Se você está perguntando isso, Diogo, eu estou olhando para o Yield, mas está tão bom. Por que ninguém está comprando? Porque ele está em ativos secundários. As lajes todas, se você for olhar, as lajes todas perderam preço. Todas. O que você vai ter que entender no mercado imobiliário? É que o que vai voltar primeiro são os melhores. Quem volta primeiro são os melhores. Quem são os melhores? Quem tem um portfólio melhor, com qualidade melhor. O Rect está entre a qualidade melhor? Ele tem até bons ativos, mas as localizações dos ativos não são boas. Se não são boas, ele deve demorar mais a voltar. Só que o que acontece? Parte da renda dele está ali atrelada a uma renda mínima garantida, que pode cair mais ainda. Então, ele é um ativo que está pagando, por exemplo, 0,68, e é fato que o pessoal vai conseguir fazer, entendeu? Agora, vamos abrir o relatório gerencial deles. Ele até veio com uma proposta, mas ainda não consegui terminar de ler, não. Então, cadê o relatório gerencial? 8 de 4. Ele faz, manda no começo. Vou compartilhar o relatório gerencial com vocês. Opa, like garantido. Esse aqui é bom demais. Esse caboclo é bom demais. Aí. Bom, vamos olhar aqui os ativos, tá? Diogo, mas só ativa o AAA. Não, legal. Mas qual que é a questão? Essa aqui é uma lista de ativos. Esse edifício aqui, da Barra da Tijuca, é um ativo que está para a telefônica, que, na verdade, está com uma taxa de ocupação menor. Então, terminou a renda mínima garantida agora. Quer dizer, terminou a alocação do ativo. A Vivo vai devolver uma parte. A renda mínima garantida vai entrar para complementar uma parte que vai ficar por dois anos aí. Agora, olha os outros ativos. Alphaville, 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 Brasília, Curitiba. Todos os ativos têm uma classificação muito boa. Mas são ativos em localizações onde se tem pouca profundidade. Se tem pouca profundidade, significa que nunca vai voltar? Não. Significa que vai demorar mais. Então, é natural que o pessoal... É natural que o preço caia? Não. O preço cai porque tem mais vendedor. Agora, porque... Muita gente entrou nesse ativo pensando exclusivamente no yield. O que não é fato. O que não é verdade. Entrou no yield e está saindo agora entendendo um pouco. Se você for olhar os outros ativos semelhantes a ele, todos estão caindo, principalmente por quê? Porque esses ativos, com as regiões que ele trabalha, Brasília, Santos, Curitiba, são regiões mais secundárias do mercado. E que, assim que o mercado melhorar, quem vai recuperar antes são as principais cidades. O primeiro vai recuperar São Paulo. O primeiro vai recuperar Faria Lima. Vamos por ordem. Faria Lima, JK, as regiões melhores. Depois, que passadas as regiões, São Paulo inteiro vai melhorando. Assim que São Paulo inteiro melhorando, a gente tem outras regiões que vão melhorando também, que a economia volta a crescer. Mas a economia principal do país é São Paulo e as localizações prime lá tendem a voltar antes. Então, a grande questão desse ativo é isso. Não é que o ativo é ruim. Ele tem boa qualidade de ativos, mas as localizações são localizações secundárias. Foi uma estratégia montada para 2019. É isso que você tem que entender. Só que veio 2020 com Covid e atrasou. Foi uma estratégia montada para uma recuperação de mercado. Como assim, Diogo? Foi uma estratégia montada da seguinte forma. Em 2019, a vacância de São Paulo já estava no ponto ali de 15, 14. Estava com a previsão de chegar em 10. Quando a vacância de São Paulo está em 10, significa que ela está mais pro locador do que pro inquilino. Então, assim, é a tendência de aumentar o preço. Quando acontece isso, as regiões como Alphaville, Santos, essas regiões que estão no retorno de São Paulo tendem a também baixar a vacância, porque aí essas regiões começam a ficar mais atrativas. Veio Covid, as principais regiões, uma mudança que teve na sociedade fez com que a vacância vai ser zero? Vai ser 100%? Não vai ser. Não vai ser. Mas também, a gente não tem a mesma previsibilidade das empresas ocuparem os mesmos espaços. Elas vão mudar o espaço. Pode ser algumas que ocupem até mais espaços para adaptar. Mas tem empresas que vão começar a adotar part-time jobs, alguma coisa assim, que diminua um pouco a necessidade de ocupação. e outras. As empresas, devido ao Covid, passaram por crise. A crise também faz isso. Então, todos esses cenários dão uma piorada nesse setor. Então, uma coisa que a gente estava em... Chegou a bater 12%, 16%, 12%. Agora a gente está em quase 18%. E vai chegar a 20%. Então, a tendência não está para baixar, ainda está para subir. Então, agora o mercado voltou a ficar pró-inquilino. Mesmo com o GPM subindo, mesmo com tudo. Ou seja, se o mercado está pró-inquilino em São Paulo, pensa nessas regiões seculares. Também estão sofrendo. Então, é uma tese que 2019 fez muito sentido. 2020 diminuiu o sentido. Eles têm uma tendência de aumentar demais o fundo, de trabalhar um pouco alavancado, de fazer algumas coisas. E é uma estratégia que nem sempre, tipo, quando o mercado está positivo, é muito fácil você colocar a cotista para dentro que topa isso. Quando o mercado está mais receoso, é mais difícil. E foi o que aconteceu. E aí, agora, você está vendo o preço das cotas está... Acaba caindo um pouquinho. Ok? Acho que isso responde a sua pergunta, meu amigo. Like dado. Boa noite. Oi, Júlia. Tudo bem? Boa noite. Olha só. Estou várias... Diogo, vendi meus direitos do KNSC e comprei no secundário ontem. 2,20. Por direito. Mais dois meses de rendimento, acho melhor subscrever. O que acho? Olha, eu assim... Eu não posso te dizer o que fazer numa estratégia aí de investimento. Mas o KNSC está numa oferta 400, né? Uma oferta 400 é uma oferta que todo mundo... Uma oferta pública que todo mundo vai ter direito. Se liga que tem rateio linear, ou seja, quero montar uma posição de 500 cotas. Do tamanho do ativo que eu vejo, é uma probabilidade muito grande de você não conseguir montar essa posição. Porque eu acredito, por ser quinea... Por ser uma... Qual que era o problema do quinea? O quinea sempre foi muito bem visto. Canip, KNCR, o KNHY, sempre foi muito queridinho. Qual que era o problema? A emissão dele era exclusiva pelo Itaú. Então, isso desanimava muito o cotista. O KNSC mudou essa figura. O KNSC vai ser distribuição via mercado, via XP, via BTG, qualquer um dos parceiros dele. Ou seja, vai ser via mercado. Se você não via mercado, vários participantes podem entrar e vai ficar mais legal. Então, um dos problemas que os outros ativos do quinea tem, esse não tem. Para mim, isso melhora. Só que as taxas, por exemplo, estão piores que do KNIP. Então, sim, tem benefício e malefício. Mas, na medida crescendo, provavelmente essas taxas vão baixar e eles podem até ficar mais equivalentes. Só que ele vai ter um benefício da emissão pelo... Isso é uma emissão pública. Então, se é uma emissão pública com um rateio linear, pode ser que você não consiga tomar tudo. Então, tem que tomar muito cuidado porque, por exemplo, você quer comprar 200 cotas. Só que não tem 200 cotas. E aí, o que você vai fazer? Então, como é um fundo que é uma oferta muito grande, o fundo está aumentando mais 118%, mas tem um peso grande ali do quinea que tem que contar. O preço no secundário do KNSC saiu de... 107% para 101% agora. Pesou bastante isso, mas é natural do mercado. Mas eu sei que muita gente vai atrás do ativo. Pensar, por exemplo, que na época estava com spread semelhante, o CVBI. O CVBI deu um rateio aí de na faixa, dependendo do caso, conseguiu comprar só 40% do que vai fazer. Entendeu? Então, é uma ideia que vocês têm que ter que, tipo assim, vou vender tudo agora e vou entrar no secundário. Pô, peraí, e você não conseguiu entrar no secundário? Então, assim, a ideia é boa. Se você comprar pelo preço, você vendeu com ágio e comprou mais barato, é uma ideia teoricamente linda, limpa, honesta, você pode fazer isso e bem justa no mercado. Só que nada te garante que você vai comprar exatamente o número de cotas que você vai querer. Entendeu? É isso que você tem que entender. Quando você vai fazer isso, se uma oferta é muito concorrida, provavelmente você não vai conseguir tomar tudo o que você quer. Aí você tem que pensar em estratégias aí para fazer. Beleza? Fala um pouco do IFD. O IFD é o único... Não, não. Tem um outro índice da XP, mas não está como fofo. O IFD segue o índice de papel do Banco Inter. Qual é a dificuldade que eu tenho do IFD? O IFD, o Banco Inter tinha que ter soltado. Estou até olhando aqui. O IFD tinha que ter soltado quanto que o índice está valendo. Entendeu? E isso ele não está soltando. Então, por exemplo, quando eu olho para o Kizu, o Kizu, eu tenho uma comparação... O Kizu não, o Sunu 30. Eu tenho uma comparação do Kizu com o Sunu 30. Só que o Kizu também é um pouco diferente. Por que é indiferente? Porque o Kizu, ele tem uma gestão ativa de um portfólio passivo. O que é mal confuso, mas é isso. sobre o IFD. Só que aqui não... Eu queria... Para você ter ideia de se está pagando barato ou caro, porque é um índice, se você segue o índice, normalmente você pode seguir com mais ou menos eficiência. Certo? Qual que é a questão aqui? É se você... O IFD, ele tem um pacote de ativos e ele investe. Você pode fazer a mesma coisa. Você pode fazer uma gestão. uma gestão. Só que para você é muito mais difícil por conta de proporção. Senão você não vai conseguir manter a mesma proporção. Mas, em tese, é muito simples e você consegue. Mas o IFD, ele é um ativo totalmente passivo. Ele não tem... Ele não tem... Não tem modificação da proporção original do índice. O que, por exemplo, o Kizu tem. O Kizu tem um pouco dessa questão. Boa noite. Galera, só uma coisa. Eu sei que vocês, às vezes, têm muitas dúvidas aí no mercado. Eu tenho... Eu fiz... Essa semana, eu fiz um lançamento de um curso de valuation. Então, eu acho que a maior dúvida de vocês é descobrir o preço do ativo. E essa dúvida é o que eu estou falando nesse curso. Então, eu estou explicando, por exemplo, como tese de investimento, explicando um pouquinho dessa questão que eu falei do PVBI no começo. explicar como é que se monta a estratégia de preço de um ativo pensando ali no custo de reposição. Porque tão importante quanto entender qual que é o yield do ativo é entender qual que é o custo de reposição do ativo. Porque o ativo não tem que valer menos do que você fez para construir. Porque essa é a tese dele. Entendeu? Então, isso é uma coisa que é importante. Entender precificações de taxa de juros futuros na curva. Principalmente para identificar se um papel está caro ou se um papel está barato. Ou seja, se um FI de papel. Tudo isso juntando a gente colocou nesse curso justamente para te ajudar e para fazer ficar essas coisas bem mais fáceis. Então, quer saber? Vai lá no FIFácio que a gente pode te ajudar. Está no meu Instagram também. Legal. FIFácio. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Escreve lá no FIFácio também. E meu Instagram está aqui embaixo. E no Instagram lá tem o curso de valuation que para mim é um dos cursos mais baratos que tem no mercado. E tem vários benefícios. Por exemplo, tem acesso ao meu close friend. Tem muita coisa aí legal justamente para mostrar para você conseguir para conseguir te ajudar nessas maiores dificuldades que é a de precificação ali. E aí cada estratégia tem um método e depois eu venho com um método geral para te preceder. Diogo, eu sou iniciante. Faz sentido eu entrar? Faz. Porque antes de mais nada eu deixo um mini curso lá de fundos milhares para você entrar. Diogo, eu sou intermediário. Eu não preciso do básico ali. Também tem um métodozinho lá. Eu coloco todo mundo no mesmo nível. Faço, crio uma estratégia para todo mundo estar mais ou menos no mesmo nível para fazer isso. E é assim. Teoricamente é um curso um pouquinho mais avançado mas que como tem essa base muito sólida eu vou conseguir também te ajudar. Ok? Então se tiver alguma dúvida pode ir perguntando pode ir falando aqui que a gente consegue falar com vocês. Ok? Então esse é o curso de valuation do canal FIFACIO. Bom, vamos continuar aqui. Olha, Londres. O cara de Londres está escutando aqui. Douglas. Seja bem-vindo aí. Investimentos no Brasil muito interessante. Diversifica aí no UK. Clodoaldo, Cuiabá, Mato Grosso. Olha só. A gente tem todo o Brasil sendo... Eu espero que eu tenha te ajudado. Só voltando para o Gabriel do IFD. Gabriel, é muito simples. É um índice que segue. Esse é um índice que só tem papel. Então é interessante. Qual que é o problema desse ativo? Para mim tem um problema. Quando eu comparo o Kizu com o Suno eu consigo ter uma referência do Suno 30. O IFD não tem um lugar onde eu tenho uma referência clara onde eu consigo achar. Então, assim, pelo que eu vi o pessoal já estava criando mas eu ainda não consigo achar isso fácil. Então é difícil porque qual que é o problema? É você identificar se está com valor ou não. Como é que você faria isso também? Pega a carteira dos ativos dele e compara. Só que isso é para quem quer ficar. Quem compraria o IFD? Alguém que gosta de papel e que não quer ter a paciência de escolher um papel. Então ele compara ali com o índice que é interessante. Está ok? Diogo, tenho na carteira um FOF ou UFF que foi comprado acima do VP. Atualmente a cota está bem abaixo do VP. É interessante em comprar mais cotas para baixar meu preço médio e amenizar meu prejuízo? Cara, vou responder isso não é exatamente para você. Eu não posso dizer o que eu estou fazendo sem analisar mais informações, Celso. Mas o que eu posso te falar é o seguinte. Vamos pensar assim, investimento é estratégia. A primeira coisa é, você gosta desse fundo? Você acha que a carteira dele tem valor? Você acha que ele é bem... Quando você compra um FOF, você está comprando gestão. Você não está comprando só a carteira, você está comprando como a gestão faz dinheiro. Você gosta de como a gestora faz dinheiro? Se a resposta for sim, beleza. O que eu quero te dizer? A primeira coisa é você entender se esse ativo tem valor ou não tem valor. Se esse ativo você acha que tem valor, faz sentido você aumentar. Agora, aumentar exclusivamente só para baixar preço médio é, eu ia falar a palavra estúpida, mas é idiota, muito idiota, porque basicamente se você não acha que o ativo é bom, você está aumentando para isso, você pode estar atolando o seu pé num ativo ruim. Então, em vez de você ficar atolado com a sua mão, você está colocando o braço, a cabeça e aí você vai morrer afogado, é certeza, ou morrer enterrado, que seja. Mas, é isso que eu quero te falar, você só baixa o preço médio, não é pensando em, você não entra num ativo, não é pensando em baixar preço médio, é, ah não, eu acho o ativo bom, eu vou ficar com o ativo, entendeu? Isso, não estou falando do OFF, estou falando para qualquer ativo. Tem um ativo X, ele é bom? É. ficou mais barato, oportunidade, mas você tem que ter certeza que é um ativo que atende as suas qualidades e que você vai gostar de ficar para o longo prazo, aí faz sentido, porque no longo prazo, uma hora ele vai recuperar e aí sim, você vai ter um ganho relativamente interessante, mas tem que pensar em uma recuperação, né, então se você ver recuperação do ativo, faz sentido, não vejo recuperação, estou fazendo isso porque pode ser que ele volte para o AVP, gente, pode não voltar, tem ativos, se você for olhar aí, tem na história de ativos de fundos milhares, ativos que só caíram, nunca voltaram para o AVP e eu acho que tem uns que nunca vai voltar, né, todo mundo sabe de um exemplo aí, eu acho que quem quiser brincar, escreve aqui na, escreve aqui nos comentários aqui do lado, qual ativo aí que a gente tem para brincar. José Mário, São José dos Pinhais, cara, já tive as suas cidades, velho, na época, bicho, tem tempo, algo a dizer do SNFF, cara, eu tenho sim, o SNFF é um ativo da Suno, a Suno, e assim, uma coisa bem interessante, né, eu gosto muito do Vitor Duarte, que é o ex-gestor do Becrie, que foi para a Suno Asset, então assim, o time é bom, aí tem que se tratar da estratégia, Diogo, eu, Diogo, eu não estou entrando em FOF no momento, até porque eu acompanho o mercado tão de perto, eu gosto de fazer minhas próprias brincadeiras, ah, mas tem vantagem de não entrar em 4x7, desculpa, mas eu sou consultor financeiro, eu posso entrar na, o cara, em qualquer oferta que eu quiser, eu sou investidor profissional, tá, não é porque eu tenho os 10 milhões, não, é porque realmente eu posso, não sei se os caras vão me deixar, mas eu poder, eu posso, entendeu, então, parte dos benefícios, eu não vejo tanto, tá, assim, de FOF, eu não estou falando do SNFF, agora, dos novos FOFs, esse time é um time interessante, vale a pena acompanhar, vale a pena, a Sun, ela tem um nome muito forte no mercado, cara, para mim, olha só, eu olho para o Kizu, o Kizu é um ativo que segue o Sun no 30 e que de repente está com um ágio assim, absurdo, absurdo, nunca imaginei que esse FOF estaria no ágio que ele está hoje, mas está, para mim, parte disso, é pelo Sun, então, assim, a Sun, ela tem um nome forte, e isso, no mercado onde você tem muito cotista, pessoa física, pode, assim, vai ter uma diferença que, por exemplo, a researcher, a Sun researcher, onde está o Barone, onde está a turma lá, não, teoricamente, não vai recomendar, não vai fazer análise, até para não gerar conflito, eles, na informação publicitária que eu até vi lá, eles estão criando um Chinese wall lá, e tudo bem, mas, assim, uma tese que eu tenho é que, tipo assim, a Sun tem um nome forte, conseguiu uma boa referência e, provavelmente, deve vir alguma coisa, agora, sua estratégia tem que gostar de FOF, agora, ah, vou comprar só porque é isso, não, eles vão sair com alguns outros tipos de estratégia também, mais para frente, agora, se você está na sua estratégia FOF, é um FOF que eu colocaria ali na balança, para entrar ou não, principalmente por, por estar em um time muito bom, tá, essa é a visão, ah, VGHF, Boa Dani, a Dani falou aqui que é verdade, olha só, tem três fundos que estão apanhando, deixa eu ver aqui se um, terminou, quais são, o VGHF, o VGHF, é um fundo da Valora, é o tipo, um estilo Red Fund, né, ele investiu em ação, ele tem uma estratégia assim, o bicho está apanhando mais que, ele saiu a 10 reais, teve uma primeira, teve uma primeira, como é que fala, não está 100% alocado, olha só que absurdo, não está 100% alocado, o fundo não está 100% alocado, e entregou 0.7%, entregou um yield de mais ou menos 7%, e o mercado jogou, fez uma queda nele de mais ou menos 4,5%, então assim, ele voltou basicamente para o VP, isso aconteceu, ou seja, alguém entrou na oferta e não teve a paciência do gestor trabalhar, isso está totalmente errado, isso é muito mercado de pessoa física, qual que é o outro cara aqui? O Kwami, o Kwami também aconteceu mais ou menos isso, o Kwami hoje fechou em 96%, nem teve negócio, eu acho. Então assim, o Kwami teve o, também saiu a 100%, está a 96%, um outro é o AFHI, eu acho que assim, vamos lá, investidor, você tem que entender duas coisas, quando você entrar no IPO, existe um tempo, existe um tempo, que é o tempo de você, você tem que ter um, assim, a alocação, normalmente nos prospectos, é no mínimo 6 meses, hoje em dia, uma turma mais rápida, consegue aí, em 3 meses, está quase que 90% alocado, ou seja, com 4 meses, já está 100% alocado, então assim, tem que entender, o que o mercado está fazendo, para poder continuar, entendeu? Eu acho muito estranho, eu não consigo, eu não tenho uma justificativa, plausível, eu também não acho que faz sentido, você entrou em uma oferta, 2 meses depois, você vendeu, você nem deixou o cara trabalhar, nem testou a tese, se você não confia na tese, não tinha que ter nem entrado, então assim, para mim, está gerando, tipo, ah, gera oportunidade grande, não, espera aí, se você, tipo assim, se acreditar na tese, pode gerar oportunidade, você pode comprar menos, do que entrar em uma oferta, então, pode ter aberto oportunidade, para algumas pessoas, ao mesmo tempo, que pode ser que assuste muita gente, esse tipo de estratégia, assim, muita gente assusta com fundos novos, eu, eu, depende do tipo, das pessoas que estão lá, então, eu confio muito, tipo, como eu gosto de conversar com as pessoas, entender como é que é a estratégia, de alocação, e se consegue, fazer isso mais rápido ou não, tá, xplog e vino, só like e se responder, então, não vai responder não, ah, vai fazer, vai fazer charminho com o outro, rapaz, torde, vamos ver, esse que o pessoal está falando lá, lá embaixo, vamos ver, alguém colocou aqui, RBVA, olha só, Paraná, HBR, 2.491 hectare, aposentar, ixi, boa noite, jogo, assistindo, de Guanabi, Bahia, ô, louco, papel, KNC, CVB, CPTS, BCRI, care, olha o Tiagão aqui, boa noite, quando o MXRF vai disponibilizar as cotas de subscrição, cara, tem que ir acompanhando, enquanto ele não soltar fato relevante, não, não, não dá para saber, tijolo, HGLG, LVBI, XPmol, vamos ver o que vocês estão falando, Kizu é short, olha só, que povo, vamos olhar lá, o que o pessoal está falando, para a gente voltar a continuar aqui na nossa conversa, Tord, eu já falei, XPLG, XPLG é um dos ativos, foi ali desenhado, eu fiz uma entrevista recentemente com o Pedro Carraes, o Pedro Carraes agora é o gestor do XPLG, assim, ainda não tem muita notícia, ainda estão com caixa, então assim, ainda não soltaram uma informação relevante de alocação de caixa, então assim, o ativo tem que aguardar a alocação, ah, Diogo, vai subir de preço, não vai? Primeiro que eu não sei, eu só adivinhe, primeira coisa que, enquanto não tiver uma alocação bem interessante aí, e até para poder saber se o ativo vai subir de preço, não vai subir de preço, não vai fazer, passa a promissão e sai. O Vino, o Vino é um ativo de office, que tem uma característica, é um boutique office ali e tal, tem os predinhos pequenos, uma estratégia de São Paulo, tem uma certa regularidade, por ter contratos um pouco mais longos, inclusive tem alguns atípicos, é uma estratégia, para mim, ela é um pouco mais baseada no contrato do que no ativo, tem ativos interessantes, tem, mas para mim também eu acho que a alocação do tipo de pessoas que vão para aquele ativo, para mim é menor do que uma laje, porque uma laje você pode dividir, você pode fazer algumas outras coisas aí, então para mim você tem uma, em alguns tipos de laje você tem alguma profundidade, agora, é claro que tem empresas que querem ficar num lugar só, e aí realmente é o estilo lá, tanto é que ele aluga para o Nubank, que é um dos ativos, e para a própria VINTE também no Rio de Janeiro, então assim, para quem gosta de ter aquela questão de cultura e tudo mais, faz muito sentido o estilo que eles colocam, ah, mas isso não vai mudar, bom gente, eu não falo não, porque eu acho que cultura é adaptável, então tem empresa que vai continuar com esse tipo de cultura, que vai sempre existir esse tipo de cultura, tem outras empresas que vai adaptar, eu acho que local elas sempre vão precisar, tá? Diogo, o que acha da nova missão do Tord? Eu comentei isso já um pouquinho, mas basicamente é o seguinte, alguém me perguntou, ah, o que está acontecendo com o Tord? eu falei, cara, aconteceu que o mercado não gostou do Tord, não gostou, não gostou dessas, tipo assim, não adianta você chegar e captar, 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 entendeu? O Rect foi um exemplo disso também, você tem que captar, alocar bem, e assim, agora, se você quer alocar tão rápido, né, você tem que ter o motivo, o motivo normalmente, por exemplo, por que o Hectare consegue fazer isso? porque ele manteve o yield lá na casa sempre alta, aí ele conseguiu alocar, 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 se tivesse caído, você ia ver que no final, a cota ia perder preço, o Tord também veio com essa alocar, 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 teve um mês que a cota veio mais fraca, que foi o último mês, o rendimento veio mais baixo, a cota perdeu preço, veio essa emissão que ninguém esperava, porque já tinha tido muitas, enfim, juntou essas duas questões que abaixou, agora, a emissão, eu não acho que fizeram a emissão por emissão, eu acho que assim, você tem que respeitar o mercado, né, assim, você tem que entender que o mercado tem um determinado tempo de maturação, então se você vai colocar ativos que dependem de maturação, que for o caso, ou que você, cara, o mercado espera um pouco de yield, né, então assim, um ativo mais arriscado, que não está pagando yield, ele vai ser, ele vai jogar o preço para baixo, não significa que isso é ruim, para quem pensa em futuro, você pode ter uma oportunidade, agora, não é, eu não acho que a emissão foi ruim, eu acho que o timing da emissão não foi adequado, agora, pode ser uma emissão, tipo, os ativos podem ser muito bons, que eles colocarem para dentro do fundo, entendeu, e pode gerar uma oportunidade para quem não estava no fundo, tem gente que compra R$12,00 esse fundo, chegou acho que R$14,00 uma hora lá, então sim, é isso que você tem que entender, é um fundo que, agora ele vai, você vai poder comprar o fundo a R$10,27, é isso que eu vi, e realmente, eu quase, eu estou querendo falar com o pessoal da HSI, caramba, R$47,6, R$0,34, como é que os caras conseguiram pagar tão pouco, R$0,34, gente, isso aqui para mim foi, foi uma das coisas que eu achei, eu estava vendo, eu acho que eu estou até com ele aberto aqui, eu estava vendo, eu falei, caramba, ou seja, para quem não sabe, o HSI F11, veio com uma oferta, ele está, a oferta veio de R$96,50, se eu não me engano, e a emissão, o valor do custo de distribuição, ficou R$0,34, então vai ficar mais ou menos R$96,84, uma coisa assim, eu estou posterrando algum número, mas é tipo uma coisa muito baixa, assim, perto do padrão, a maioria das ofertas, quando é razoável, está na faixa dos R$3,71, quando está barata, está na faixa dos R$2,5, e aí tem, por exemplo, a Urca, conseguiu também um precinho muito barato da última vez, esse é agora o HSAF, eu só falo assim, cara, contem o segredo para os outros gestores, pelo amor de Deus, porque não dá para ficar pagando, você paga um ano de rendimento, para distribuir, é complicado, então assim, tem que ter um... CPTW, vamos olhar esse ativo aqui, esse ativo eu não acompanho muito de perto não, se eu não me engano, é um ativo de Brasília, de Brasília? SP Downtown. SP Downtown. SP Downtown. Obrigado. Não, aqui, os SP Downtown, que é o SP TW, é o SP Downtown, ele é localizado no imóvel no Badaró, 100%. Eu vou dar uma olhada depois nesse SP TW, eu não acompanho ele não, para te falar a verdade. Tem muita nuance aqui, eu não vou conseguir te responder não, tá? O Nelson está me perguntando aqui sobre o SP TW, tá? Eu estou com ele aberto aqui, mas eu estou vendo que teve muita, teve uma proposta da AGE, que não foi aceita, enfim, teve uma, que foi inclusive aprovada, desculpa, não aceita não, foi aprovada. Desconto no saldo devedor, qual passaria, o pagamento de novo saldo, então tem umas coisas que eu achei complicadas aqui para entender o que está funcionando. Tem uma ação judicial, enfim, tem umas complicações aqui que não é tão simples. Quais os dois ou cinco top de abril e o radar para maio? Eu não sou muito fã de olhar dois tops, eu olho para o setor, gente. O setor tem, ah, fazer uma oferta, oferta interessante, com ativo interessante, por exemplo. Tem um ativo que eu até fiz um vídeo, que foi o HGLG. Para mim foi uma das melhores teses imobiliárias que eu tinha visto, assim, do ponto de vista de viabilidade. Só que, de qualquer forma, foi muito estranho, porque o preço não condiz com o que não faz sentido para mim o preço. Não era um ativo que você está ali espremido no valor patrimonial, que você não consegue fazer. A última oferta tinha sido R$ 155, você podia fazer muito bem a R$ 160. R$ 160 eu acho até barato, mas a R$ 165, quis ganhar preço, quis fazer algumas coisas. Para mim, espremeu um pouco o preço, mas viu uma tese imobiliária grande. Então, é um destaque para mim em termos de tese, mas em termos de alocação vai ficar complicado. Ah, tem vários ativos aí que, por exemplo, começaram a melhorar. O Vigir foi um dos ativos que melhoraram por conta do CDI. Só que também anunciou uma oferta, para mim, precoce também, esse anúncio. Ainda não saiu nada definitivo ainda. Só o anúncio precoce fez com que o ativo caísse bastante. Vários gestores em FIs de papel têm comprado CRIs de CDI, o que tem aumentado a liquidez desse tipo de ativo. Então, tem alguns que já estavam posicionados nesse tipo de CRI. Estão conseguindo vender e ter uma certa liquidez. Os ativos que estavam, por exemplo, o URCA, ele era 100% e GPM. Voltou para a IPCA, ou seja, o que está acontecendo? Mais gestores de papel estão procurando CDI e mais gestores de papel estão saindo do... Mesmo os mais high yield estão saindo do GPM e indo para a IPCA. E, às vezes, assim, ah, mas o cara está escolhendo. Não, não estão escolhendo. O que é importante de entender desses ativos é esquece a GPM, porque todo mundo está mirando no 20% do GPM, no 30% do GPM. Não é isso que você tem que mirar. Você tem que mirar na taxa, na taxa pré do ativo. A taxa pré desse tipo de ativo ainda continua muito interessante e muito boa. Então, é nessas coisas que a gente tem que olhar. Os ativos high yield ainda estão com ágios. Os ativos high grades começaram a aumentar um pouco o ágil. Isso faz muito sentido. E os ativos middle, depende de se está em emissão ou não está em emissão para fazer sentido para você ir para o mercado. Está ok? Olha, o Urca, uma outra coisa, alguém me perguntou do Urca. Até já comentei aqui em cima. No site que eu escrevo, eu escrevi um artigo bem legal sobre o Urca. Justamente falando dessa questão do pipeline, da próxima emissão deve vir um pouco mais baixo. Então, juntando tudo isso, o ativo se torna bem interessante. Deixa eu abrir o hectare só para mostrar uma coisa com vocês. É isso? Ah, o hectare vai conseguir esse rendimento por muito tempo? Não, gente. O que você tem que entender é o seguinte. O que você quer do hectare? Ah, Diogo, eu quero rendimento de R$2. Não é isso que você tem que procurar. Vamos olhar quanto que ele recebe. Olha só. Ih, cara, está muito claro isso. Vamos abrir aqui o hectare. Vamos abrir aqui o hectare. Vou abrir aqui o hectare. O que eu quero te mostrar com o hectare? O hectare é esse aqui, gente. Olha só. Ele te dá exatamente o que ele está falando. Por exemplo, em fevereiro, ele mostrou de R$1,97. Ele não mostrou de R$2. O que ele te pagou de juros? Ele te pagou R$0,93. É isso aqui que você tem que esperar. Isso aqui é esse R$1,15. Ou seja, na verdade, você tem que esperar R$0,93 mais uns R$0,30, R$0,20 de correção monetária. Você tem que esperar R$1,11. Se você está esperando R$1,11, você está certo agora. Ele vai conseguir manter... Gente, olha só, aqui está muito claro. Esse R$1,80 é correção monetária. Correção monetária. Correção monetária. Gente, correção monetária e o GPM está alto. Só que é claro que esse GPM não vai ficar tão alto. E outra, ele está trocando carteira de GPM por IPCA. O IPCA deu uma subida também. Então, influencia positivamente. Mas não tem que ficar alto. Tem que ficar baixo. Então, o ativo, ele paga. E aqui está muito claro. Inflação mais... Aqui, a taxa média. Está escrito aqui. Então, gente, faz a conta com... Esquece. Pensa que o ativo não vai ter inflação. Isso é impossível. Mas pensa que no Brasil não vai ter inflação. Cara, ele vai te pagar 10,7%. É nisso que você tem que mirar. Inflação não é dinheiro, gente. Inflação e correção monetária é simplesmente corrigir no seu capital. Porque o fundo imobiliário de papel não corrige o seu capital. É isso. Então, tipo assim, você não tem que mirar no R$2 para ganhar R$20. Não adianta. Você não está ganhando R$20. Porque seu papel está se valorizando. Porque você não está corrigindo monetariamente ele. Entendeu? Então, mira certo. R$10,7. É isso que tem que fazer. Olha a taxa pré dos ativos. Então, ele vai continuar? Sim. Enquanto ele está comprando ativos nessa faixa. Então, pode aumentar um pouquinho. Pode chegar a R$11,2, eu acho. Ele vai ficar com uma faixa de R$11,2 aqui. Mas você tem que entender que um momento é que a gente subiu um pouquinho alto. Mas depois vai cair um pouquinho. Entendeu? O SPTW já me perguntaram. Eu falei que eu não acompanho muito bem. E o Fidio já falei. Boa noite. Poderia comentar sobre galpões logísticos como classe imobiliária? Ah, nossa. Essa aqui pergunta foi legal. Tem tempo que eu não recebo uma pergunta mais genérica. Não. Galera, não sei se vocês entendem. Vocês sabem qual é uma das maiores dificuldades do investidor? Uma das maiores dificuldades do investidor é entender qual é o preço do ativo. E é por isso que eu até fiz esse curso de Curso Evaluation. Quem quiser conhecer mais sobre esse curso de Evaluation, vai lá no meu. E como é que ele é separado? Por que eu estou falando isso? Como é que ele é separado? Ele é separado em tijolo. Ele é diferente. Tijolo tem duas análises muito criteriosas. Você pode olhar pela curva de NTNB? Pode. Pode sim. Mas você pode olhar também pelo custo de construção. Mais construção. Sepac. Vamos pensar num de lá. Sepac e tudo mais. Numa construção ali de um ativo de logístico. Área mais custo de construção. Isso é o que vai dar o preço unitário. Quando você tem os preços unitários, porque o custo de construção começou a subir, ele torna um limitante de mínima para o ativo. Porque abaixo do custo de reposição, não tem como você construir o novo ativo. Então, o mercado imobiliário, você não precifica apenas como um ativo de juros. Você precifica também pela construção e pela Claro. Não adianta você só construir um ativo que ninguém vai usar. É claro que o ativo tem que ter uma certa atratibilidade. Que é, por exemplo, você está construindo um galpão de logístico. Ou um galpão de e-commerce. Para e-commerce. A atratibilidade desse ativo é muito grande. Então, você vai disputar ou tapar a galera. Então, é essa a ideia. Então, para montar essa estratégia de entender como é que funciona, foi por isso que eu fiz esse curso de Valuation. Quem quiser saber mais, vai lá no FIFácil, que a gente consegue te ajudar. Está no Hotmart também. Quem quiser pesquisar pelo Hotmart, está lá o curso de Valuation. E dá acesso também ao meu Close Friends para quem quiser. Mas vamos aqui à pergunta, então, do Rafael. Poderia comentar sobre galpões logísticos como classe imobiliária? Claro. A replicabilidade deles é bem maior do que a dos prédios corporativos, shoppings, por exemplo. Beleza. Muito boa. Mas, cara, eu fiz uma entrevista ontem com o pessoal da Bresco. São duas entrevistas muito legais que você tem que assistir. Na verdade, três. Eu fiz uma entrevista com o pessoal da Guardian, sobre o Galg11, que eles mostram o diferencial competitivo dos ativos dele. Fiz uma entrevista com o pessoal da LVBI, que mostra que eles estão muito no raio 30. E eu fiz uma entrevista com o pessoal da Bresco ontem. Foi uma entrevista muito legal. Assim que saiu o fato relevante da Bresco, na verdade, eu falo Bresco errado. Na verdade, é Bresco. E, assim, o que acontece no da Bresco? A Bresco está mais no raio 15 de São Paulo. Isso é interessante. Mas um dos ativos que, inclusive, tem uma certa similaridade com os ativos... Por exemplo, eles dão um exemplo muito claro, que é contagem em Minas Gerais. Contagem é uma região que o pessoal chama de metropolitana, de BH. Só que é uma região que tem muito morro. Qual que é a questão? São ativos que não são tão replicáveis. Por quê? Porque você não tem mais lugar. Então, é mais fácil. Às vezes, o cara compra um ativo e tenta otimizar. Ou seja, pegar as áreas. Porque nem todos os galpões que foram construídos foram construídos com eficiência. Então, Rafael, o que você tem que olhar é a eficiência do ativo construído. Isso não dá para ampliar. Então, quando você vai olhar um fundo de logístico, o olhar está muito mais além de só o preço do metro quadrado. Tem que olhar a eficiência para o pessoal, olhar a eficiência da área, porque às vezes a área é muito grande e a área BL, locada mesmo, é muito pequena. Só que isso pode aumentar e melhorar. Uma outra consideração é que, por exemplo, o Bresco e, por exemplo, o LVBI, que estão no raio 15 e raio 30, as regiões praticamente acabaram. Então, para quem está pensando em last mile, um logístico de last mile, essas regiões meio que acabaram os ativos. Então, assim, a replicabilidade, quando você pensa, por exemplo, extrema mesmo, que é uma região que ficou muito famosa, as áreas estão acabando. Umas áreas perto da rodovia, com uma característica mais interessante. Então, assim, as áreas também, as melhores áreas, nas melhores regiões que são interessantes para as empresas, também não são replicáveis igual você está falando. É claro, se a gente estivesse falando de 10 anos atrás, está muito melhor agora, mas, de qualquer forma, as melhores áreas estão fazendo. E tem um detalhe muito, muito, muito interessante. O preço de construção disparou mais de 45%. De 2019 para 2020, para 2020, cara, cresceu muito. O preço do aço aumentou. Se você for olhar as comodidades minérias, tanto é que vale e disparou. Por que vale e disparou tanto? Por conta dos comodidades minérias. Está muito alto. Se o ativo está caro, a construção civil está cara para caramba. Os preços do residencial, por exemplo, aumentaram bastante. Então, assim, a conta, a replicabilidade é bem maior do que os preços cooperativos. Mas a conta não é tão simples também, porque não é só replicabilidade. Porque não adianta eu replicar um ativo aqui a 40 quilômetros passando por 3 pedágio. O cara não quer estar a 40 quilômetros, ele quer estar em um raio de 5, mesmo que o galpão seja mais ineficiente. Às vezes, estar em uma região de raio de 30, ele vai... Porque, assim, cara, em São Paulo, as regiões próximas da Ianguera, da Marginal Tietê, próximo da cidade, cara, acabou praticamente. Ou são regiões muito mais complicadas. Então, assim, tem que tomar cuidado com essa palavra replicabilidade. Porque, às vezes, você olha, nossa, tem muito aqui, mas não tem uma via tão interessante para acesso. Então, o mercado não é uma coisa, assim, tão óbvia que você está falando. Porque, às vezes, assim, um espaço que você precisa de tantos metros quadrados, mas isso não é tão... É assim, parece que... É claro que você pegar, por exemplo, uma Castelo Branco. Na Castelo Branco, é uma região que deve crescer muito em relação a isso. Para alimentar o Paraná e tudo mais. Mas é isso, entendeu? Tem regiões que, sim, tem mais. E aí, esse tipo de região, eu ficaria com mais dúvida. Só que, assim, se o mercado crescer para aquilo lá, você que se posicionou antes, você tem um potencial de ganhar muito mais. Principalmente se você utilizou a nova tecnologia. Então, o que eu quero te falar de Galpão, é que, cara, conversando com vários gestores, a visão é, tipo, não está tão mais simples assim. Tipo, tem regiões, igual a região de Raio de 15, que o pessoal fala, que, por exemplo, a Bresco tem alguns ativos lá, fala isso também. Cara, eu, se você fosse você, quer maratonar uma coisa no final de semana? Assiste a live da Bresco, assiste a live do LVBI com o Alexandre, e assiste a live com o Guardian. Que cada um dá uma visão bem legal do mercado. E também, porque tem coisas que, às vezes, a sua área é totalmente replicável. Mas o cara construiu alguma coisinha lá que dá um diferencial competitivo para ele muito grande. O cara não vai sair de lá. Por quê? Porque esse diferencial competitivo... Ah, mas eu teria que fazer lá. Então, assim, o trabalho que dá para o cara sair não é que ele não vai sair. Mas o trabalho, o custo, começa a não ser competitivo. E é nisso que os melhores ativos de logístico estão se baseando. Por exemplo, a gente está numa expansão desse mercado. A gente está contando com duas coisas. O preço do metro quadrado tem que subir. E, por exemplo, por que você está vendo alguns galpões logísticos especulativos? Por conta desse preço. Entendeu? Mestre, comecei a investir agora. Comprei XMR. MXRF, provavelmente, e HFOF. Cara, você comprou dois ativos clássicos. Tem que entender um pouquinho. O XRF até que não está com tanto ágio, não. Mas... O que eu não responde? Wender, vamos lá, Wender. O que eu não respondi de você? Rapaz, o que você perguntou, Wender, Rafael? Rafael, esse aqui. Bom, já foi. Não estou achando você aqui de novo. Onde você fez a pergunta. O que acontece com o GGRC? Que não para de cair. Bom, o mercado fez ele cair um pouquinho por conta do último rendimento e ainda tem um caixa. E, assim, eu marquei uma reunião com o pessoal da Supernova justamente para trocar uma ideia com ele. É que, assim, na minha visão, falta um pouco de comunicação. Tipo, falar assim, cara, eu estou me esforçando, o pipeline que eu tinha, aconteceu isso, isso, isso. Falta eles chegarem e falar o que aconteceu com o dinheiro. Tipo, ah, não estou falando porque eu não consegui alocar. Mas não é assim que funciona. Você pegou uma oferta. Não quero, porque, assim, gente, tem que entender, assim, a minha visão. Eu converso muito com gestores. Quando o logístico tem uma certa liquidez. Então, o logístico está todo mundo partindo para construir. Se tem algum logístico, está todo mundo que tem esses ativos por conta de contato, alguma coisa, está todo mundo acosado. Por quê? Porque se alguém levantar a mão e falar, ó, eu tenho esse ativo aqui, vem uns 10 caras querendo comprar esse ativo e o preço vai lá em cima. Então, assim, o que eu acho que falta do GGRC, o que fez ele cair, foi uma falta de comunicação da galera. Falei, olha, gente, a alocação vai demorar de 3 a 3 meses, o mercado está assim e assim, e o yield deve cair nos próximos, entendeu? Não teve esse alinhamento. Porque, inclusive, eu achei muito engraçado quando eu olhei o relatório dos caras, veio assim, ah, a Selic está muito baixa. Falei, peraí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, meu caixa está, eu coloquei parte do caixa da emissão no meu CDI e ele está baixo. Beleza, mas isso não justifica não ter alocado. Por que não ter alocado ainda? É isso. É natural que durante a emissão caia um pouco, 2, 3 meses. Isso é natural. A grande questão é que tem que falar, olha, está previsão, ficou mais difícil do que eu viri. Porque, assim, o cotista tem que entender que existe dificuldade em alocação. Entre 3 e 6 meses é natural que demore. O cara que aloca 1, 2 meses, ele foi muito rápido. Pode ser premiado por isso. Mas, assim, até 6 meses não dá para ficar muito enchendo a paciência. Depois disso, o cara tem que falar. Só que, na minha visão, na minha visão, faltou comunicação, tá? Comunicação. É isso que eu acho que o GGRC, para mim, está faltando comunicação. Não está clara a comunicação. Tanto é que um dos motivos que eu chamei os caras para conversar foi, peraí, deixa eu entender. E, assim, teve uma demanda também da turma do Close Friends. Alguém me perguntou, assim, sobre o ativo. Eu falei, não, cara, deixa eu conversar com eles para entender também como é que está funcionando aí. Mas o ativo nunca esteve tão barato. Alguém me perguntou também sobre o RRCI. Cara, o RRCI, eu fiz até uma entrevista com o pessoal lá também, tá? Vou beber um pouco de água aqui, pessoal. O RRCI é um ativo da RB Capital. Ele tem uma estratégia de pagar dividend yield de IPCA mais 5%, inclusive é o benchmark dele. Ele paga, e o que for acima disso, 20% é dos caras. Comprando ele, tipo, cara, ele chegou a bater 80%. Os caras estão terminando a alocação pagando em torno de 0,66%. Para mim é um ativo bem redondinho, uma gestão que eu conversei ali, gostei. Eu gosto muito dos caras da RB, assim, eu gosto do time da SEC dele, já tive vários contatos com o pessoal. Então, assim, eu conversei também com o pessoal do RFOF, com... Nossa, que feiura, Diogo, esqueci o nome. Eu conversei essa semana, semana passada, com... Eu estou com medo de falar, eu acho que é Rafael. Putz, esqueci o nome. Nossa, que feiura. Bom, RSI. É do RFOF que eu estou falando, tá? O RSI eu conversei lá em janeiro, também foi uma conversa bem animadora, assim, os caras estão com uma alocação rápida e o mercado... Só que, assim, eu não sou muito de olhar porque o mercado acha, não, eu olho porque o que está acontecendo. O ativo está, acho que, 80% alocado, está pagando 0,66%. Quando ele tiver mais ou menos 100%, ele vai estar pagando 0,7%. Vai ficar muito tempo a 0,7% a 80%, a 90%, não sei, você tem que analisar se vale. Então, assim, pare de olhar para o preço de mercado. O preço de mercado, você tem que pensar... Por isso que eu falo. Cara, está com dificuldade de entender. Olha, custa o valor eixo do Diogo. Estou brincando. Mas tem que entender que, tipo assim, não é só olhar o preço do que o cara está negociando. Tem que entender o valor do ativo. Se tem ativo de risco, se não tem ativo de risco. Para... Não tem ativo de risco. Está pagando um IPCA mais 5. Há valor patrimonial a 100 reais? Pô, espera aí. Vamos fazer a conta aqui. Quanto que isso, hoje em dia, vai me pagar se eu comprar mais barato? É isso que você tem que fazer. Se o ativo for bom, vale a pena. Se não for a mesma coisa, o raciocínio das outras coisas. Caio Fernandes. Quero comprar algum de logística e FI de shopping. O logístico. Alguns ficaram até num preço, talvez, AVP. Vamos dizer assim, não interessantes. E os shoppings estão com o VP descontado. Então, assim, em termos de valorização, um tem um potencial. Só que, assim, o mercado de logístico está em expansão. Em mercado de expansão, é mais fácil uma tese de crescer yield e futuramente também ganhar. Então, tem que escolher muito bem esses padrões. Eu, assim, sinceramente, olha essas três lives que eu falei. Maratona lá. Inclusive, dá para ver mais uma. São quatro lives. Eu conversei com o Pedro Carrais, da XP Log. Conversei com o LVBI. Com o Alexandre. Conversei com o Galg, Guardian. E conversei também ontem com a Bresco. Pô, essas quatro aqui valham muito a pena. Está lá no canal. As entrevistas muito legais, está ok? Então, dá uma olhada lá. Shopping também. Eu fiz uma conversa muito legal com o pessoal do XP Mall. Só que aí, não foi com o Carrais, foi com o Felipe Teatid. O que aconteceu com o GGRC? Eu já falei. O que você achou da notícia da venda de shoppings envolvendo a CCP e a XP? Bom, eu só quero ver se vai ter oferta do XB Mall. Isso que ainda não faltou. Da última vez que aconteceu um anúncio assim, acabou indo para o XP Properties. Que foi o anúncio da compra de um Faria Lima lá. Aí, um percentual foi para lá. Então, sim. Eu acho uma notícia boa. Agora, tem que ver se o mercado vai conseguir ter apetite para comprar agora. Mas pode ser que venha uma... Se alguém bancar, eu acho que faz sentido. E aí, pode até fazer sentido. Diogo, boa noite. Parabéns pelo canal e live. Você acha que há poucos imóveis disponíveis de logística e muita dificuldade de locação de capital? Olha, gente, não é poucos imóveis disponíveis. É poucos imóveis com qualidade e outra coisa. Você tem que... Quando você vai comprar ativo de logístico para o mercado de capitais, de renda, você tem que achar um ativo locado com o contrato locado. Então, ele tem que ter um certo padrão para você botar. Então, assim, tem... Não é... Não está fácil. A conversa que eu tenho com os gestores é que não está fácil. Tanto é que muitos gestores, vi de Bresco, desenvolvem. Tem outros gestores que desenvolvem também. Enfim, mas não está fácil. Então, o pessoal prefere, às vezes, aumentar o tamanho da oferta, o tamanho da... Fazer expansão do que, às vezes, mudar para uma área maior. Entendeu? HGRE. Pensando em aplicar para estratégias de longo prazo. Se a gestão demorar muito para alugar e o fundo continuar com essa vacância de 20%, quais os riscos, além de pressionar o yield? Não, o yield... É que, assim, gente, pressiona o yield, pressiona o preço. É isso. O mercado, assim, quando você pensa no longo prazo, por exemplo, cara, ele vai soltar o Martini ano e o outro fundo lá do HGRE. Então, pensando nessa lógica do HGRE, tipo, sei lá, o que tem que acontecer para o mercado? O mercado de lajes tem que recuperar. Vai recuperar em um ano? Não na minha cabeça. Vai recuperar para mim depois de dois anos. Depois de dois anos vai começar a recuperar. Então, a vacância desses dois ativos que estão praticamente... que estão terminando a construção, que inclusive terminem e tal, vai acontecer. Então, vai começar a ocupação de 20%, 30%. Na minha métrica, eu acho que eles vão demorar um ano, um ano e meio para fazer uma alocação de 80%. E isso vai puxar o ativo para cima. Isso vai acontecer se o mercado continuar morno. Não estou nem pensando no mercado acelerado. Se o mercado continuar morno. Ou seja, recuperou do Covid, a economia deu uma estabilizada e continuou morna. Não é nem acelerada. É isso que eu vejo. Mas num prazo de três anos. Então, se você está pensando no longo prazo, é isso. Não recuperou, começou a vacância, ficou 20%, mas muito tempo desses ativos. Ficou quatro anos assim. Bom, abaixa o yield, o pessoal começa a olhar e cada vez que você fica com mais tempo de alocação, mais tempo vago, você passa de uma... que eu chamo de vacância pontual com uma vacância estrutural. Quando a vacância, você começa a considerar... Uma vacância, desculpa. Você considera uma vacância estrutural, que é uma vacância de longo prazo, essa vacância estrutural, ela é difícil de resolver. E isso implica num preço, porque aí o mercado não olha mais o VP. Ele olha assim o potencial alocado desse ativo. Isso que é a sacanagem. A sacanagem não, mas isso é real. Então, muda, entendeu, Rodrigo? É isso que você tem que entender. E isso é uma pegadinha aí do mercado. Então, quando uma vacância começa a ficar incomodar, você começa a desconsiderar ela. Particularmente, eu faço isso, tá? Quando eu vou avaliar um ativo que está vago há muito tempo, eu considero essa vacância estrutural e eu nem considero isso. Porque eu não acho que vai... Tipo assim, eu não considero que vai resolver. Quando resolve, ele me dá um up. Mas não pra na hora de eu precificar um ativo e entrar, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Sacou? Cota de 10 reais eu bem olho. Eu nem olho, provavelmente, né? Boa noite, Diogo. Cara, eu vi esse ativo, esse JFL L11. Teve alguma coisa que me chamou atenção nele. É um ativo de... Exidencial, né? Se eu não me engano. É um ativo de... Felipe, sendo bem honesto, eu acompanho esse setor bem de perto. Mas eu ainda não tenho convicção. Isso é uma questão pessoal, tá? Você pode ter a convicção que você quiser. Diogo, eu não tenho convicção... Não tenho convicção de que o mercado a 5, 6% de yield, de Selic, de MetaSelic, o mercado a 5, 6%, esse tipo de ativo perdura. Apesar de ter achado que o ativo realmente faz sentido. Uma outra coisa que me incomodou aqui. Eu vou até acompanhar aqui. Eu não entendi. É claro que eu posso perguntar, eu tenho que pesquisar mais, mas isso aqui me incomodou de cara. Durante o período de 2 anos... Olha só. A taxa de administração, 1,15% a razão de 1,12 avos do patrimônio líquido, tal, 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 fechando, observando o valor mínimo. Durante o período de 2 anos, a contar da data base, o consultor imobiliário não receberá a taxa de 0,85. Nossa, que legal. Mais ou menos legal. Porque você fica com uma ideia toda distorcida do yield. Então, sim. É uma visão diferente porque ele aluga para empresas, então isso pode gerar um certo ganho. Só que assim, eu não acredito nesse setor, velho. Eu não acredito no yield desse setor. Isso me incomoda. Pode ser assim. Como que... Como que eu acreditaria nesse tipo de setor? Para mim, o setor residencial é um setor que eu gosto bastante. Mas para mim, uma tese que funcionaria nesse setor teria que ser uma tese completa. Desenvolvimento, mais renda, mais ganho de capital, pensando no cara, tipo, ele fica com um estoque, vende o estoque daqui a 3, 4, 5 anos para frente, ele pega o estoque, põe para alugar, depois de 5 anos ele vende parte do estoque, faz mais. Então, essa estratégia onde você faz uma mistura de... renda, ganho de capital e construção, para mim, faz sentido. Uma estratégia só de renda, mesmo que seja para um capital, gera uns conflitos que eu particularmente acho bem complicado. Mas assim, eu estou de olho, vejo algumas coisinhas lá, então, essa é a minha posição ainda. Então, eu estou olhando ainda, quero ver se eu troco uma ideia com o pessoal. O pessoal da Brasil Plural, eu confesso para vocês que é um dos caras que eu tenho mais dificuldade de conversar. Os caras, pô, já tentei falar sobre o mall, enfim, eu não consegui conversar com os caras, então, se tiver alguém da Brasil Plural aqui que conhece os caras lá, pode ser um estagiário. Fala que o gordinho quer conversar com vocês aí, bicho, porque eu quero conversar, bicho. Eu não consigo conversar, cara, eu converso com quase todo mundo, tem umas duas que não abrem para mim. E a Brasil, essa BR, é uma delas, então, tem muita coisa que eu queria trocar ideia, então, quando é delas e mais algumas coisas, eu já, e um setor que eu não olho tanto, enfim. Teria com você falar um pouco sobre o fundo do Urca Prime? Manda um abraço para a Bahia. Guilherme, abraço para a Bahia, mas eu já falei do Urca Prime, tá? Quer saber mais sobre o Urca Prime? Dá uma olhada nesse artigo aqui, deixa eu até compartilhar aqui com vocês, meus amigos. Esse aqui é o CVBI, peraí. Aqui, tem esse site aqui, e aqui eu fiz um comentário sobre o relatório gerencial do Urca, tá? Então, foi basicamente o que eu falei aqui, principalmente em relação a como está a emissão, o que vai impactar nos dividendos de maio e junho, então, tem que ficar ligado nisso, né? Devido aos lockdowns, atrasou um pouco a alocação, e vai gerar um impactozinho, e também entender que o fundo tem algumas outras questões. Então, vale muito a pena uma operação de Nabilê, que aumentou um pouco na deimplência, a razão PMT caiu um pouquinho, então, tudo isso vale trocar uma ideia e entender um pouquinho sobre o fundo. mas basicamente uma outra coisa que eu achei bem interessante foi ele mudar de um novo pipeline dele, basicamente, então, pipeline com uma taxa pré-maior, não sei se vocês conseguem ver isso aqui, está com uma taxa pré-maior, tá? Ele ficou com uma taxa, ele estava com uma taxa de GPM mais 11, 100%. Com as novas alocações, ele aumenta quase tudo o IPCA e basicamente GPM vai para 59%, ou seja, IPCA sobe bastante. Só que a taxa pré, que é uma das taxas que mais importam, que eu já falei isso, inclusive, quando a gente estava analisando o caso do hectare, ele sobe de, assim, estava 11,8%, ele consegue taxas maiores. Então, assim, o cara colocou IPCA, mas colocou algumas taxas maiores também. Então, isso é um detalhe que você tem que perceber. Risa, a gente já falou um pouquinho, o HSF foi abaixo do VP? Você tem certeza que o HSF foi abaixo do VP? Eu acho que tinha sido um VP, tá? Ah, foi um pouco abaixo, o VP dele está 98. Vamos ver se foi o último VP aqui. Ah, gente, mas tem que entender que esses 2%, assim, uma coisa, quando o cara está 98, o cara bota 90. É foda. Mas está 98, botou 96, aí eu não acho muito prejudicial, assim, não, tá? Porque esses 2%, é peanuts, porque, cara, tem marcação lá que é errada, depende de quando o cara está marcando. Então, 2%, para mim, é uma variação normal, assim, de uma fase para a outra. Então, eu não, assim, apesar de estar um pouco abaixo, mas eu, essa movimentação de 1, 2%, pelo menos eu, Diogo, não me incomoda. O que me incomoda é 10%, agora, quando está muito abaixo, não me incomoda, tá? Isso, para mim, é o ajuste final do cálculo da administradora que jogou para 98, às vezes joga para 97, enfim, então, assim, porque não é abaixo, abaixo, é tipo 1% abaixo, enfim. Eu já falei do HSAF, Diogo, desculpe, mas você não entendeu a pergunta, qual foi a pergunta? Cláudio Juchem, vamos ver qual foi a pergunta, deixa eu olhar para cima lá, espera aí, Cláudio, Cláudio, Cláudio. Pessoal, já deram o like aqui no vídeo, já Cláudio Juchem. A tese do setor, a tese do setor residencial está super aquecido, eu não estou duvidando não, que a Júlia está conversando comigo aqui, eu concordo muito com a tese, a grande questão, o que eu acho é que para a renda dentro de um fundo imobiliário, onde você tem um custo de um consultor, de um ativo, é isso que me preocupa, não é que é tipo, eu não acho, eu acho a tese super válida, eu invisto várias, eu invisto em fundo de desenvolvimento de residencial, invisto mesmo, eu gosto disso, o que eu acho que é complicado é que o fundo de renda me preocupa mais, mas eu entendo o valor dos ativos, eu entendo que você tem, eu só não acho que o mercado está preparado para uma taxa de dividend yield que está comparando com isso, isso que me preocupa, sobre o, o Claudio está falando aqui em relação ao cara vender 400, não, eu entendo, o que eu estou falando é que se ele tentar comprar na emissão 400, ah, estou comprando no secundário, aí tudo bem, mas é que, enfim, cada um, pessoal, obrigado aí a todos, deixam um like aqui no vídeo, a gente vai trocando uma ideia no próximo, no próximo canal, no próximo, na próxima sexta-feira, muito obrigado a todos que vieram conversar aqui, tá, eu queria, gostaria muito, muito, muito que vocês dessem uma olhada também no meu canal, eu chamo a FIFACIO, dá uma olhada lá no Instagram também, FIFACIO, dá uma, dá uma ajuda, dá uma entrada lá, curte, participa ali do canal, uma outra coisa muito legal é que eu comentei já no começo e eu vou falar de novo é que a gente está lançando um curso de valuation, então quem tiver o interesse de aprender a precificar que talvez seja uma das dificuldades maiores, isso vale para iniciantes, intermediários e avançados, normalmente são cursos mais avançados, só que eu coloquei um conteúdo básico ali para preparar todo mundo para conseguir entender esse material, então a gente vai colocar alguns métodos, alguns exemplos e é um material bem exemplificado justamente para você conseguir também fazer isso, então obrigado a todos aí, não deixem de olhar o nosso curso de valuation está lá no Hotmart, coloca lá valuation FIFACIO que você vai conseguir, se você não conseguir lá no meu canal também tem o material. pessoal, pessoal, hoje aqui eu só estou me despedindo da galera, muito obrigado, muito obrigado a todos aqui, ok? Até semana que vem, obrigado, aí a gente vai conversando e trocando uma ideia. Falou, galera! FIFACIO FIFACIO FIFACIO